É, porque ainda na região Nordeste Mineira, um pedestre morreu atropelado por uma moto, olha só. O acidente aconteceu na LMG 721, isso em Capelinha. Segundo a Polícia Militar, o motociclista, ele fugiu do local sem prestar socorro. Essa é a parte que aborrece a gente. Já tá falando de uma tragédia, que teve um acidente, teve uma morte. E no final de tudo, a pessoa ainda deixa o local do acidente. Aí, Fantoni, aí a família fica mais aborrecida ainda, né? Pois bem, Nicomédias, a polícia está à procura do condutor dessa motocicleta e a placa do veículo. Olha só pra você ver, Nicomédias, a placa do veículo ficou no local. E a partir daí, a polícia vai fazer os levantamentos a respeito desse veículo, a quem ele pertence. Até porque há a possibilidade que quem dirigia o veículo não é o proprietário, mas a polícia já tem um ponto de partida. E o que se espera é que essa pessoa se apresente o mais rápido possível às autoridades para explicar o que aconteceu. O acidente, o atropelamento com vítima de ferimentos graves, que foi levada para o hospital entre Capelinha e Angelândia. Mas ele foi levado para Capelinha. O que aconteceu é que essa pessoa veio a óbito. E agora o caso vai ser investigado por conta dessa situação. O que se espera é que o condutor dessa motocicleta se apresente. Tudo bem que existe uma possibilidade de que esse acidente tenha acontecido próximo a um estabelecimento comercial, um bar. Não se sabe se essa pessoa estava ou não nesse estabelecimento. E aconteceu de noite, por volta de meia-noite. Então a visibilidade por parte do condutor também ficou prejudicada. Todos esses elementos, Nicomedes, serão esclarecidos no inquérito específico a respeito do caso. E o importante é que o condutor se apresente às autoridades para responder, porque por enquanto ele não foi encontrado no local onde o acidente aconteceu, Nicomedes. É, vamos torcer para que ele se apresente lá, né, Fantônio? Para esclarecer, né? Dar a versão dele dos fatos. É importante isso, né? A gente não está aqui julgando ninguém. Mas a gente fica tristecida. Porque o Código de Trânsito Brasileiro, né? Quando a pessoa é treinada para tirar a habilitação, ela tem que ficar no local do acidente, né? É, salvo se estiver correndo risco ali com alguma situação ou outra, né? Aí ela se desloca, se protege, mas faz contato com a polícia. Fala, aconteceu isso, isso e isso, estou à disposição aqui. Saí de lá porque fiquei com medo disso e disso e disso, mas tem que se pronunciar, né? Obrigado, viu, Fantônio? Fantônio Pense e Vitor Cui.